Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e muito obrigada a todos, tá bom? Pessoal, hoje a nossa receitinha é torta de liquidificador, torta magnífica, maravilhosa, não deixe de fazer, ok? Ok? Pessoal, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? Fazer comentários, ok? Eu fico muito agradecida e eu adoro ler comentários, tá bom? Muito obrigada a todos! Vai hoje um beijão especial com a Priscila, lá da Rara Chique. Beijo Priscila, beijo a Mônica, a mãe dela. Então vamos lá, né? A nossa receitinha que vai... Vamos lá? Três ovos, um copo de óleo, eu vou invertir aqui porque eu coloquei pra cá. Três ovos, um copo de óleo, um copo de água, um copo de leite, duas xícaras de farinha de trigo, aqui tá o recheio que é a gosto, uma pitada de sal e um pacotinho de queijo parmesão, que vai ser tudo batido. Vamos lá? Então tá, pessoal, vamos? Ó, eu já quebrei direitinho pra gente ver se os ovos são direitinho, ó. Três ovos, um copo de óleo, sempre que é um copo, eu coloco um copo americano pela dobrinha, tá bom, pessoal? Pela cinturinha. Um copo de água, um copo de leite. Essa torta é simples e maravilhosa, gente. Ela é muito saborosa porque vai aqui o nosso pacotinho de queijo parmesão na massa e dá aquele gostinho especial, né? Muito bom, pacotinho. O sal é a gosto, sempre que parou uma pitada de sal. Eu tô colocando uma colherinha de café, tá? De sal porque o queijo parmesão, ele já tem sal, né? Então é uma pitada de sal mesmo. Vamos bater? Pronto, tudo bem batido. Agora eu vou colocar as duas xícaras de farinha de trigo. Pessoal, aqui eu tô colocando farinha de trigo com fermento. Quem não for colocar farinha de trigo com fermento, coloca uma colher de sopa de fermento em pó, ok? Aqui a gente sempre dá aquela ajudazinha aqui com a colher, que sempre fica agarradinha farinha de trigo nas bordas, na beiradinha. Então a gente dá aquela ajudazinha mesmo que é normal, pessoal. Prontinho. Muito bem batida. Vamos sujar aqui, né? Agora vamos colocar na nossa forma, que eu já untei. Certo, pessoal? Tá untada. Então primeiro eu vou colocar uma camada da massa, certo? Ó que massa linda, gente, ó. Muito linda a massa. Essa massa, gente, tem um sabor, tem uma delícia. Pessoal, o recheio eu não fiz perto de vocês, porque não tem segredo. O recheio é gosto. Eu tô fazendo hoje com carne moída. Fiz aqui o temperinho básico, pessoal. Coloquei uma cebola batidinha, alho, pimenta do reino. Coloquei salsinha, coloquei um tomate. Temperinho básico, coloquei orégano. Aquele temperinho que você gosta de colocar, tá? Então ela tá muito cheirosa, muito gostosa, muito bem temperada. Selei ali, cozinhei. Então ela tá muito, muito, muito gostosa. Pode fazer com peito de frango, que eu já fiz com peito de frango. Fica, ó, que delícia. Pode fazer com palmito, né? Pessoal, põe o que quiser. É linguiça calabresa, né? Então faz da sua preferência. Hoje a minha vai ser carne moída. Então vamos lá. Eu não medi, tá? Eu não medi a carne moída aqui, não pesei. Então eu peguei ali, tem quase, não sei, aqui deve ter uns 800 gramas de carne. Mas não vai tudo. Na minha, no caso, hoje, que eu tô fazendo... Essa receita inteira não é muito não, pessoal, tá? Quem tem uma família grande em casa, pode fazer duas receitas. Olha, tá super, super cheio de carne. Ainda sobrou um pouquinho. Agora vamos para o nosso restante da massa. Lembrando a todos que o forno está ali. Ligar. Desde a hora que eu comecei, assim, eu comecei aqui, eu já liguei lá a 180 graus. No caso, o meu é 190, sabe por quê? Porque o meu forno começa de 190 graus. Então ele tá ali nos 190 graus, tá? Aquecendo. Tá, pessoal? Não sei por que o meu forno não veio com 180 graus. Pronto. Aqui vou dar aquela ajeitadinha, que também é super normal. Olha só, pessoal. Maravilha. Imagina só. Isso aqui é assadinho, gente. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é toque maravilhoso. Lá você coloca no que tá a carne. Uma carninha muito aqui. Uma assadinha básica. Tá aqui a nossa torta. E lá vamos para o forno, ok? Até daqui a pouco. Oi, pessoal! Então, ela assou. Eu vou falar para vocês. Ficou 45 minutos no... 200 graus. Coloquei 200 graus no forno e ficou 45 minutos. Eu esperei um pouquinho ela esfriar, né? Tá um pouco morna, tá quente ainda. Ela cresceu bastante, né? Enquanto ficou no forno, eu esperando esfriar um pouco, ela murchou. É normal. Ok? Então, está aqui a nossa torta. Eu não vou desenformar, tá, pessoal? Vou dar uma folgadinha aqui, ó. Até se quiser, ela tá soltinha, olha. Se quiser desenformar, ela vai ficar maravilhosa. Mas olha só. Olha aqui, gente. Deixa eu achar aqui. Olha que linda. Então, pessoal, eu vou cortar agora um pedaço para a gente saborear. Desejar, vou agradecendo novamente a todos que ficou vendo essa maravilha até o final. Vocês não vão se arrepender, porque ela é maravilhosa. E é difícil tirar o primeiro pedaço, né, pessoal? Minha mão, como sempre, limpinha. E eu vou... Ai, ai, ai. Quase que você parou. Aqui não dá para mostrar. Olha, gente. Que delícia. Olha que massa maravilhosa. Ai, que delícia. Lá vamos nós. Nem vou usar a taquinha. Eu vou usar é assim mesmo, olha. Olha, gente. Vou tirar um pedaço enorme, essa gulosa, né, gente? Pessoal, deixa eu acabar primeiro que eu falo com vocês. Vamos lá. Está um pouco quente. Gente, ela é muito boa. E é muito gostosa. Dá vontade de comer tudo aqui agora. A massa, só a massa dela já é o suficiente para você comer e se deliciar e ficar satisfeito. Com o recheio, então. Pessoal, está aqui a nossa torta de liquidificador. Maravilhosa. Beijo no fundo do coração e tchau. Até a próxima. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.